Morreu lá no bairro da Ilha do Bispo, aqui em João Pessoa. O reporte-á que vai trazer as informações para saber em que circunstâncias ele foi morto e o que a polícia investiga neste caso. Veja. O crime de homicídio aconteceu por volta das 4 horas e 30 minutos da tarde dessa sexta-feira aqui na Avenida Nova Liberdade, que fica no bairro da Ilha do Bispo, em João Pessoa, dentro desse Lava Jato, aonde a vítima de prenome Renato, de 33 anos de idade, estava trabalhando e foi morta com vários tiros. Até o presente momento, a polícia não trouxe mais informações a respeito do acusado ou dos acusados, que logo após a prática do crime fugiram, tomando rumo ignorado. Segundo familiares, teria deixado a vida do crime e passado a trabalhar aqui nesse Lava Jato, mas é aquele velho Itá, da vida do crime, não esquece, essas pessoas ficam com a dívida eterna. Então, o recado que a gente pode dar é, você que é jovem ainda, evite, porque ainda que você pense em sair depois, nesse mundo há sempre uma cobrança. A vítima, conhecida como Renato, de 33 anos de idade, usava tornozeleira eletrônica e já tinha cumprido o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Roubo, com imagens de Bergui Souza, repórter águia da Ilha do Bispo, para a sua TV, Arapuã. Olha, eu morrer é ruim sobre todos os aspectos. Ninguém queira achar que morta é bom, não. Mas você morrer de faca, meu amigo. Foi na faca, não foi aquele... Tome faca, tome faca, tome faca. Um tiro você levou, dois, três tiros, pronto, morreu, acabou. Mas na faca, meu irmão. É de vaca desconhecer misericórdia, viu? É difícil. Calma, toma lambedeira, toma lambedeira, né? Difícil. Olha, gente, agora 11 horas e 41 minutos.